Boa tarde a todos, sou a monja Zenchu da comunidade Zen Budista e como faz já mais de seis meses, tenho imensa alegria, prazer, felicidade de poder me encontrar diariamente aqui com esta sanga maravilhosa, a sanga dos petiscos de Débora Marilice. Estou transmitindo desde faz dois dias ao vivo também no meu canal do YouTube, Zenchu Sensei, para quem não tiver acesso ao Instagram. Foi uma petição que me fizeram várias pessoas. Oi, Melinda, por exemplo, aqui está Melinda no YouTube. Convide seus amigos, Melinda, que vai estar bom hoje. Pessoas que não têm acesso às redes sociais, a todas as redes sociais. Eu disse, vou fazer o meu possível e vocês fizeram, me deram essa ajuda, essa força. Isso, esse é o conceito de sanga que a gente tem que levar no coração, no dia a dia. Um das pessoas da sanga, no meu caso era eu, tinha dificuldades para conseguir chegar a outra parte de pessoas que queriam fazer parte da sanga, que não tem, não tem Facebook, não tem Instagram. Eu não questiono se as pessoas têm ou não têm, né? Então, a gente vai dizer, ah, não, se não se for como eu quero, do canal que eu quero, eu tento, porque os meus votos são que chegam ao maior número de pessoas. Vocês viram essa campanha que eu estou fazendo do canal do Buda, do canal do bem, através dos cursos, através do Buda Sensei, é isso, que chegue, que chegue. O maior número de pessoas não dizemos que isso é bom, não dizemos que isso percebe, conhecer a gente como a gente é, porque é só para mim, não é? Porque é só para você. Não é bom essa sanga? E a sanga, como vocês, muitos de vocês já estão entendendo, é isso. Tem alguém em dificuldade? Eu vou atrás. Minha dificuldade era ter inscritos no canal do YouTube. E vocês fizeram possível isso. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Porque são as coisas memoráveis na vida de uma pessoa, ver quando você tem algum problema e te escuta. As pessoas estão presentes, não estão fazendo faz de conta na vida delas. Porque se eu estou nesse momento, vocês estão me vendo, eu faço parte da minha vida, assim como vocês fazem parte da minha. É isso. Aqui diz Yolanda que está morrendo de, deixa eu ver. Nossa, eu não sei como fazer para ver todas essas mensagens, mas que está fazendo muito calor em algum lugar. Sandra, Melinda, derretendo de calor. Nossa, está com o inferno em algum lugar. Então, bonitinhos. Os petiscos, os cursos, os retiros, como eu digo, para mim, nada desses ensinamentos fazem sentido se eu não posso usar na minha vida. Conceito de sanga, sanga é comunidade, harmonia, e encho minha boca. E harmonia, como se escreve, vamos aprender como se escreve harmonia em 15, 20, 30 línguas. E o conceito de comunidade, vamos definir, redefinir, reescrever. E o ser humano, do meu lado, está esperando que eu desapareça, que eu aterrice, que eu desça desse ovni, desse objeto voador não identificado, e aterrice de novo no planeta, do lado, na minha vida, para enxergá-lo. Entendem a diferença? Esse é o ponto, em um momento em que você diz, ai, monja, mas não foi grande coisa? Não é grande coisa, está na sua vida, é muito. E se sua presença faz a diferença na vida, não na minha só. Eu fiquei muito felizinha, de verdade, porque tem pessoas que já estão escutando, aí já tem 12, aqui que de repente não tinham possibilidades, no Instagram ou no Facebook, entende? É do só, você diz, ai, porque eu gosto da monjinha, que, por que nós praiamos? Fazemos maior. Esse é o gosto de, dos seres humanos, que os ensinamentos cheguem a todos. Não só para mim, o clube dos Budas não é o clube dos seletos, não é o clube dos mais bonitos, não é o clube dos mais inteligentes, né? Os clubes que, aqueles que já sabem de tudo na vida e tem um sorriso perfeito, quem diz isso? Né? O clube dos Budas, aquele ser humano que com 37 graus, transpira e se desespera e fica com sede e duvida, mas também, à medida que ele vai ficando mais próximo dessa Budaidade, como eu digo, dessa mente Buda, desse entender que eu faço parte de tudo isso e se tudo também se manifesta em mim, eu começo a estar presente em todos os momentos, inclusive naquele momento que não mudou a vida da... Ou seja, o planeta não para de girar. Quando um de vocês escutaram e disseram, vamos dar uma força à Mondinha com sotaque, essa que está desesperada, né? Que bom! Ajudaram outras pessoas. A Mondinha sem sotaque tinha um Insta... Sem sotaque! Olha só como eu estou divertida! A Mondinha com sotaque tem um Instagram e tem um Facebook. Canais, né? Eu quero sempre chegar a mais pessoas. Mas eu não estava conseguindo. E vocês pensaram também, quem sabe dessas outras pessoas, colegas de mundo, colegas de vida, estamos todos neste planeta, colegas de barco, colegas de caminho, não temos que conhecer a cara para a gente se ignorar. Esse clube dos Budas que eu falo, aquela maravilha, se compõe de que é simplesmente de pessoas presentes, que têm compaixão, e a compaixão usada com sabedoria é o que faz a diferença no mundo. E essa compaixão e essa sabedoria se treinam. Eu comentei nesses dias, esse aluno meu de piano, esse problema que ele tinha, esse é o prelúdio de barco, número um, clavo bem temperado, número um, não me lembro. São três toques, três notas, as três primeiras notas, têm três tipos de intensidade. Maior, um pouquinho, mais ou menos, e está mais suave. É ta, 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 ta. Parece simples, não é? E então, ele praticou uma semana, eu já contei para vocês, mas quero que vejam a importância da prática em grupo e sendo supervisionado. Numa semana, a mente maravilhosa dele criou uma armadilha, trapaceou. Em vez de fazer ta, 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 ele fazia ta, 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 ta. E ele estava tão preso numa visão só de que o segundo, a segunda nota tinha que ser um pouco mais suave que a primeira, que não percebia que a sua mente tinha mudado o ritmo. Entende? E o ritmo na música é sagrado. Ta, 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 na mesma coisa que ta, 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 ta. Não é não. O ritmo da vida é sagrado. A gente tem que ver como nossa mente maravilhosa, quando não estamos treinando ou achamos que temos capacidade de nos treinarmos sozinhos, a mente começa a pegar essas pequenas ciladas. A mente trapaceia, e muito. Quem nos iludiu, nós. Porque eu de fora, eu escutei perfeitamente, ta, 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 ta. E a mente fez com que ele focasse só na intensidade. Diz, esquece do ritmo. Isso não importa agora. É isso que você vai perceber. Ele não percebeu, para nada, o grande erro de ritmo que estava fazendo. Isso em uma semana. Quinze dias, fica cada... Já é mais difícil. Depois de um mês, como eu disse, só com dinamite a gente pode tirar isso. Imagine anos a gente, sim, indo por um caminho errado. Acreditando em coisas erradas. Praticando de um jeito errado. Nos perdemos muito fácil. Por isso, o conceito de sanga. Atrás, aqui, este aqui, o que a gente tem aqui, estão vendo? É o símbolo de um pinheiro. Bem estilizado. Não sei se vocês conseguem ver. Bem, bem estilizado. Qual a ideia desse pinheiro? Por que nosso símbolo do Santoshu é um pinheiro? Porque um pode crescer do lado do outro. E se um vai se entortando, vê o outro aqui. E segura. Cuida. Para que você não se entorte, nem o pinheiro, nem você, nem nenhum de nós. Essa é a sanga. E a harmonia está em isso. Compartilhar ensinamentos, compartilhar prática, e depois de termos praticado juntos, é que a gente leva para a nossa vida. Tenha muito cuidado. Quando eu faço ênfase nos cursos, as pessoas que acham que vou ficar rica com isso, que vou comprar aquele BMW como sempre brinco, um Bentley, um Saab Turbo, seus primeiros carros turcos que eu vi na mina foi na Polônia. Saab, sueco. Que você não viu um carro, fazia assim, você não sabia se era um segundo, ou era um carro sueco. Quando eu vi que não era um segundo, digo, ah, sabe. Carros lindos, maravilhosos. Dar aula requer trabalho? Sim. Tempo? Sim. Preparo? Sim. Nosso preparo dar aula, os que são professores sabem disso. Porque esse afã pela riqueza, pela fama, não esqueça nunca, eu sou monja. E o monge faz os votos de espraiar. O Dharma, os ensinamentos. A gente tem que comer, tem que tomar banho, tem que fazer um pouco de coisas, eletricidade, tudo isso. Mas o tempo do preparo é importante também. Eu não posso chegar numa aula improvisando. E o trabalho do professor é cuidar desse rebanho, desse grupinho de budinhas que estão começando apenas a intuir, que são... eles estão começando a ver. São os primeiros momentos. Deixem sozinhas essa gente e vão se perder. Por isso o professor é importante, sim. Por isso é bom trabalhar no grupo, sim. Por isso é bom ter uma guia, sim. Porque a gente se perde, sim. O treino inconstante, esse só depois, é a mesma coisa da postura do Zazen. Começando no Zazen, você senta e... E eu corrijo, não é? Os que fizeram os budas em Zazen comigo, vocês acham que eu estou bebendo café na rede, enquanto vocês fazem Zazen, eu estou cuidando vocês. Eu faço o trabalho do que acudou. Aquele que eu já comentei a vocês. Passeia durante todo o Zazen, seja 40... No mosteiro eram 45 minutos. Era um trabalho bem puxado, porque se era verão, estava 37, 38 anos a gente andando, incansavelmente bem devagar e em silêncio, como o que o Zazen, com essa espada de madeira, simulando a compaixão. Você está dormindo? Eu te acordo. E é isso. No verão, todo mundo estava assim, bem tranquilinho, tremendo, mas pelo menos... E a gente andando por toda uma sala gelada, cuidando, porque pelos votos esse dia, de que outras pessoas possam sentar, que outras pessoas possam acordar, eu faço minha parte de cuidar. Outro dia eu serei cuidado. É isso. É isso que estou fazendo agora. A sanga, esse conceito é muito importante. Vocês vejam pequenos frutos. Já temos 15 pessoas aqui. Também não é pelo Ibope que eu estou fazendo. Essas 15 pessoas para mim valem tanto como os 15 milhões. Claro, repercussão é outra. Se tivesse 15 milhões aqui, meninos, este mundo já estaria de outra cor. 15 milhões de pessoas, quem sabe se motivando nas suas vidas. Mas não é o Ibope, não. Se fosse o Ibope, eu digo, quem é 17 pessoas? Assim, vire. Não é isso, não. A gente, com paciência, com humildade, com fé, com perseverança, vamos atingindo. O que é? Fama, Ibope, dinheiro. Não, não. Eu gosto de mim demais para essas coisas. Eu quero que os ensinamentos, que é o maior tesouro que eu tenho, e que não é meu, que me passaram, inunde o mundo. Nisso eu tenho fé. Por isso que eu trabalho, por isso que eu fico estudando, por isso que eu fico. Nossa, fiz de tudo para ter outro aparelhinho para compartilhar com vocês. Não é? Transpireço e ainda estou pagado. Por quê? Para que chegue a um maior número de pessoas. Não é brinquedo, não. O tempo não é brinquedo, o instrumento não é brinquedo, a vida das pessoas que possam beneficiar. não é brinquedo. É uma missão sagrada. E quando eu peço ajuda, eu tenho certeza que quem não puder ajudar, não vai ajudar porque não pode, não porque não quer. E quem pode e não faz, é porque ainda não entendeu que a gente ajudando e o mundo vai ficar melhor. De nada adianta. Eu ter aquele grau, aquela paz eu sozinho, eu estar feliz, entender no papel, os ensinamentos, já olhar para todo mundo e dizer, não sabem que existem preceitos maiores, menores, para leigo, para isto, não sabem as histórias dos grandes professores. Eu faço com isso assim. Você consegue em qualquer lado. De que adianta saber em que ser colonaz ou fulano, sultano, se você é incapaz quando sai da sua porta olhar com máscara para o vizinho e dizer, não senhor, primeiro depois eu vou e bom dia. Não é? É um ser humano que a gente ignora o coronavírus não nos matou em vida. Continuamos vivos e temos que fazer com que esses ensinamentos sejam um exemplo. O vizinho é grosso, problema dele. Quem sabe um dia ele veja, nossa, essa mulher me cumprimenta todos os dias e ela está tão alegre. Será que se eu cumprimentar ela vai ficar também alegre? É isso que eu digo. Por isso é que estamos trabalhando mais de seis meses. Todos os dias vocês entram aqui e eu estou dois minutos antes e acho que duas vezes que aconteceram tragédias universais que não consegui entrar as primeiras, lembram? As primeiras vezes no Instagram. Eu não sabia. No YouTube foi um processo também assim. E que é a vida. É o aprendizado até que a gente vai e voltamos o caminho do meio. É esse caminho no qual eu tenho fé. 2.600 anos que Shakyamuni disse por aqui é. Estes são ensinamentos e vou deixar ferramentas para vocês. Eu, que sou monja, recebi tudo isso e eu estou passando aqui para quem estiver interessado de verdade que entender que o que estou passando é o Renpo. Isso modifica uma vida e se modifica uma vida modifica o universo. Se meu olhar mudou, se eu enxergo a vida como ela é e quando eu digo a vida é tudo, não é só meu pedacinho, não é só meu jardincinho, são todas as matas do planeta e matos do planeta. Não é só a piscina que eu tenho na minha casa é toda a água do planeta. Eu enxergo não sou meu vizinho, não sou meu marido, meu amante, meu filho, eu enxergo todas as manifestações de vida como fazendo parte de mim e eu fazendo parte deles. Como que o mundo não mudou? Como que o mundo não mudou? Você tem certeza? Mas para isso tem que praticar e para isso, a gente tem que entender, cuidado, praticar sozinhos e não estou dizendo isso para que tenha medo ou que estou achando a monja só quer que agora fique a policia da gente, de jeito nenhum. Eu não sou polícia, eu não obrigo ninguém, eu sou uma monja que conhece bem o que está fazendo, gente. ralei muito, transpirei muito para chegar aqui e eu não me importo porque vale a pena e muito. Eu não reclamo, tanto assim que eu conto as histórias do mosteiro que para mim foram lágrimas de sangue que eu derramei. Conto com alegria, como coisa do passado. Passou sim, mas o aprendizado ficou. A transformação da ferida que jorrou sangue ficou uma cicatriz e essa cicatriz me lembra tudo que eu aprendi nesse momento para não esquecer. E quem sabe, com o meu exemplo, com os ensinamentos de Shakyamuni Budi e com tudo o que eu tive que passar, consiga um dia fazer a função de um professor que é simplesmente dizer em um minuto, dois minutos, o que ele teve que passar entendendo por 10 ou 15 anos ou mais. Só que o trabalho do aluno é depois fazer o dele trabalhar, tendo fé no professor, tendo fé nos ensinamentos que o professor está transmitindo porque sem fé e sem práticas, minhas queridas e queridos, lindos, maravilhosos, é tudo blá blá. E de blá blá estamos até aqui. Minha sanga não é de blá blá. Minha sanga não é de fracos. Minha sanga é de pessoas fortes, poderosas, que estão procurando de verdade não uma mãozinha assim, mas abrir a mão para a sua, assim, de braços abertos para as suas próprias vidas. Isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que todos estejam compartilhando o petisco, eu digo, o Buda se ensinou dia 25 no Simpla, já todos estão inscritos, não tem ninguém. Eu tenho paciência. E os cursos também. Temos o dia 23, que começa às 20 horas, curso dos preceitos budistas, aqui as pessoas do YouTube de repente não sabem, temos o curso de preceitos budistas que começa dia 23, são cinco aulas só, gente. É bem concentradinho, bem pensado, eu volvi até minha mestra para fazermos o esquema final. Ou seja, nada improvisado, nada que digam, ai, como não vou na aula, não é virtual, não, não, é uma coisa muito séria. E há muita entrega, há muito trabalho, e não, não, ah, que monja, tanto, não, não, para que vocês apreciem o que está sendo oferecido. Budas, preceitos budistas no século XXI, no Simpla, sextas, às 20 horas, e eu abri um horário, às terças, sábado, às 13h30, que parece que ninguém está interessado. Então, se eu ver o próximo curso, eu como que vou fazer só na sede, para compensar todo mundo aí. Mas seja como for isso que temos agora. Espero vocês sempre, por favor, passem a boa nova. O que é bom para mim, que seja bem para todos. Até as 16 horas, 18 horas, para o Sazen, para sentar com o Sanga, Ciber Sanga, das 18 horas, e começar a treinar, seguir treinando. Conceito de Sanga, vida, correção, conhecimento, sabedoria, nirvana, felicidade, extinção de tudo. Até mais. Bom lanche. Até mais, meninos. Ai, tem aqui uma pessoa. Ai, não consigo. Onde que eu fecho? Ai. Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Obrigado.